Esta tarde, a comitiva de parlamentares brasileiros, que está em Washington, nos Estados Unidos, para levar ao Congresso americano denúncias sobre violações aos direitos humanos que ocorrem no Brasil, fez uma coletiva de imprensa. Na área externa do Capitólio, Eduardo Bolsonaro mencionou a violação da liberdade de expressão e a perseguição a políticos e jornalistas aqui no Brasil. O meu pai, o presidente, que tentava colocar os interesses dos brasileiros primeiro. O meu pai agora é perseguido e se tornou em todos os lugares. O meu pai também é acusado de procurar uma cúpula d'état quando ele não era mais presidente. O Judiciário, apontado pelo Partido Comunista em poder, want us to believe that my father waited to leave power and, when he no longer had armed forces under his command, attempt a cúpula d'état with elderly and unarmed women, all of these thousands of kilometers away from Brazil, when my father was in vacations in the United States. Going to the end, they want us to believe, Mr. Chris Smith, that women, elderly leaders and all kinds of ordinary citizens unarmed are a danger to the rule of law. And those violating their rights and fundamental guarantees are the saviors. Brazil, unfortunately, is not a democracy anymore. Amanhã, o deputado Eduardo Bolsonaro vai se reunir com Donald Trump, na Flórida. No encontro, o deputado e a comitiva de parlamentares vão falar sobre a situação de brasileiros exilados no exterior. Bom, Silvio, hoje estava marcada uma audiência no Congresso americano, com essa equipe de parlamentares, mas, em razão do veto, esse encontro foi adiado. Mesmo assim, os parlamentares tiveram aí uma agenda com outros políticos, jornalistas. Acompanhamos um trecho dessa coletiva de imprensa que foi concedida pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Ao lado do deputado estava ali Bia Kicis, anotei também Marcel Van Raten, Mário Frias, André Fernandes, Paulo Bilinski. O que você destaca aí desse trecho que nós trouxemos aqui do deputado Eduardo Bolsonaro nessa coletiva de hoje, Silvio? Bom, em primeiro lugar, reforçar que o veto é estranhíssimo, porque estamos falando, e isso foi comentado aqui no programa ontem, dos Estados Unidos da América, de um país que é o símbolo da liberdade, sobretudo, e uma audiência marcada para expor o que está acontecendo no Brasil. É um gesto importante o que essa comitiva de deputados federais do Brasil faz, que é levar para fora das nossas fronteiras um retrato fiel do que acontece aqui e que não é retratado pelos jornais tradicionais, pelas emissoras tradicionais brasileiras. Só que uma voz praticamente única na imprensa, uma voz independente, a Revista Oeste não só transmite esse tipo de conteúdo, como mostra diariamente aqui no nosso programa, no nosso site, revistoweste.com, na nossa publicação para assinantes, que os pilares da nossa democracia estão abalados e não é de hoje. E a responsabilidade por isso é o avanço de prerrogativas constitucionais por parte de um dos três poderes, o Judiciário. Há, sim, hoje, uma perseguição contra o espectro político, que é o espectro definido como direita, como centro-direita, e maltratado como extrema-direita. Eu repito o que disse no comentário anterior, porque extrema-direita é uma forma pejorativa de se referir a quem está do lado de lá. Aqueles que estão do lado de lá desse consórcio de governança, do Palácio do Planalto e do Judiciário, com o aval da velha imprensa. É o lulismo, é o pessoal da democracia relativa. A democracia para eles e para os outros, perseguição. Essa é uma palavra que deve ser repisada diariamente, perseguição. Porque é isso que acontece. Esse inquérito, por exemplo, matriz, completa cinco anos neste mês. Esse mesmo que o ministro Gilmar Mendes fez menção e que o ministro Dias Toffoli, quando presidia a Suprema Corte, abriu e delegou ao ministro Alexandre de Moraes. E inquérito é algo que não é preciso ser jurista, não é preciso ser profissional do direito para entender que inquérito é aberto quando se tem indícios. A pura tem começo, meio e fim. Se não encontra algo definitivo, encaminhe-se para o arquivamento. Não foi o que aconteceu. Tornou-se uma espada apontada para o pescoço de qualquer voz que se levante, seja na imprensa independente, seja por parte de influenciadores digitais, por parte do empresariado e por parte também da classe política. Quem se levanta contra esse consórcio, contra o lulismo e a democracia relativa, é punido e perseguido. Faz muito bem esse grupo de deputados em levar essa mensagem lá fora. E finalizo, a imprensa internacional, de alguma forma, está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Jornais dos Estados Unidos e algumas publicações da Europa já despertaram para o que está acontecendo no Brasil. É uma medida importante essa. Pois é, Piotr. O deputado Eduardo Bolsonaro finaliza dizendo que o Brasil não vive mais uma democracia. Está levando essa mensagem internacionalmente. Eles estão em um grupo de parlamentares em Washington, nos Estados Unidos. Qual a relevância dessa mensagem ser passada agora para os Estados Unidos, para a imprensa internacional? O que é possível fazer nesse atual momento tão delicado que o Brasil está passando? Primeiro que a democracia modelo do mundo americano vai precisar prestar contas a si própria. Primeiramente, porque justificar o mundo, por que se suspendeu, se adiou. Uma reunião com parlamentares de uma nação amiga, de parlamentares que têm representação institucional e foram conversar com seus pares no Congresso americano, suspendeu-se por qual razão? Qual o motivo de não o vir? Os americanos interferem, e a expressão é essa, interferem em quase todos os países onde, por exemplo, eles discordam do modelo democrático que eles têm, que sim, é muito grande, muito importante, sólido, embora esteja sob ataque recentemente. E a gente vê um mau exemplo agora desse parlamentar democrata que conseguiu suspender essa reunião. mas eles interferem em todo mundo onde, por exemplo, aquilo não se parece com a democracia americana. Nesse momento, primeiro é preciso esperar o que os americanos vão dizer para si próprios, porque para o mundo o exemplo ficou ruim. Agora, do ponto de vista do Brasil, é importante porque, independentemente da presença dessa audiência dentro do Congresso americano, é um gesto de denúncia ao mundo do que está acontecendo aqui. Nós temos, sim, censura prévia no Brasil, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral na última eleição. Censura prévia na Constituição, basta o mínimo de língua portuguesa para entender que ela veda a censura prévia. Temos, sim, presos políticos. Temos, sim, inquéritos sem fim. Temos, sim, autocensura das pessoas com medo, justamente, de serem punidas por decisões completamente arbitrárias, sem direito ao contraditório, porque, normalmente, vão presas. Ah, e temos jornalistas, sim, vivendo no exterior. Isso se chama, muito claramente, de pessoas que estão exiladas. Não tem outro nome para isso daí. Ah, pessoas que perderam o passaporte. Por que perderam o passaporte? O ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pediu uma autorização agora para o ministro Alexandre de Moraes para atender a um convite de um chefe de Estado, no caso, Benjamin Netanyahu, para visitar Israel, porque o passaporte foi apreendido. Qual é a razão de se apreender um passaporte de um presidente que tem? Aqui, um ex-presidente que tem endereço conhecido, ou seja, permanece no país, voltou depois do seu, podemos chamar, auto-exílio, que se deu logo no final do seu mandato. É óbvio que não há uma democracia. Não nos trâmites e no conhecimento que tínhamos pacificado na Constituição brasileira. Augusto. Olha, é o deputado do Partido Democrata que, que impediu... Veja bem, o Partido Democrata existe nos Estados Unidos. Eu imagino que eles apoiem o Biden. O presidente pertence ao partido, foi eleito por eles, etc. O Biden, ele ajuda a Ucrânia, o governo Biden. O Lula é a favor da Rússia, justificou a Rússia. Os que estavam lá, não. Os deputados brasileiros, não. Esses deputados, eles apoiam os Estados Unidos. O governo Lula apoia a China. Em qualquer tipo de discordância, ele já mostrou sua simpatia pela China, o presidente Lula, e lá, com aquelas declarações que deu. Os Estados Unidos têm como um dos principais inimigos, por vontade, por decisão desses inimigos, o Irã. E o Brasil recebe navios iranianos. Esses deputados, eles são americanos ou estão contra o país em que nasceram? Eu estou muito espantado com certas atitudes da chamada esquerda americana. Eles estão ficando parecidas com o que é de pior no mundo, que é a esquerda cucarátia aqui do Brasil. A brasileira, sobretudo. Eles estão apoiando tudo o que está de errado. O Celso Amorim poderia perfeitamente ser indicado pela bancada do Partido Democrata, que concordou com esse deputado, como um chanceler americano. Ele engana no inglês ali, por aí. Bom, pessoal, a esquerda lá ainda está agindo assim, porque não é ainda o Donald Trump, né? Mas acredito que quando ele assumir o poder lá, o negócio vai ser um pouco diferente, né? Eu acho que o Brasil vai ter algum resquício de normalidade, pelo menos é o que eu acho, né? Tomara que isso aconteça. Porque os caras lá tentaram, né? Vamos lembrar que eles tentaram barrar essa entrevista que os deputados brasileiros foram lá dar. Inclusive, eles conseguiram adiar, achando que os deputados iriam embora e desistiriam de dar essa coletiva. Não adiantou. Eles deram a coletiva e expuseram tudo que tinha que expor, tudo que está acontecendo aqui no país. E acredito eu que o Donald Trump entrando lá, alguma coisa vai acontecer, né? Algo vai ter que acontecer. Eu acredito que vai acontecer, porque aquele cara lá, ele é diferente, né? Ele é diferente, gente. O homem foi capaz de derrubar 30 bilhões das ações da meta no Facebook. Ele falou contra e caíam. 30 bilhões? Não, 60, né? 60 bi em um único dia. Um único dia em que ele falou algo contra eles. Caras, tem noção do poder que esse cara tem? 60 bilhões. Se ele entra em short, em alguma operação dessa, para depois falar, é óbvio que não ia poder fazer isso, né? Óbvio que iria ser investigado e tal. A não ser que falasse com alguém, sei lá, mas isso aí é ilegal. Olha o dinheiro que esse cara faria, né? Entrando em short, já esperando para falar uma coisa dessa. Ele ia fazer um estrago gigantesco aí de dinheiro no bolso dele, né? Mas como isso é ilegal, ele poderia até ser preso. Não faz, né? Mas aqui no Brasil aconteceu agora, tá? Precisa até ser investigado. Fizeram a venda de put numa opção e no dia seguinte, muita gente não vai entender isso, né? No dia seguinte, aconteceu o desastre ali de uma queda monstruosa, né? Como essa pessoa, e foi uma quantidade grande, né? De dinheiro, como essa pessoa saberia disso? Então, não vai ser investigado, porque vocês já sabem, né? Já sabem, mais ou menos, o que aconteceu. não precisa ser muito esperto, muito inteligente, não, para quem não consegue ver, quem não consegue entender é a galera do L. Essa galera aí, você pode esfregar na cara dela a verdade. Ela vai simplesmente falar, não, é fake news. O amor não faria uma coisa dessa, né? O Barbudinho é o cara do amor, da paixão. ele não faria uma coisa dessa, ele não deixaria isso acontecer. Pessoal, meu áudio, eu sei que está ruim, está horrível, vocês devem nem estar vendo o que eu estou falando, mas já já a gente volta para casa, quinta-feira, quinta, e aí já voltará o áudio. Bom, melhor, né? Nicolas é tietado, dá autógrafo a estudantes e faz sucesso em evento com Lula. Rapaz, o Barbudinho deve ter mordido o bis, isso aqui deve ter ficado muito irritado, né? Lula faz afirmação polêmica ao dizer que mulher pode comprar batom e calcinha, abre aspas, com salário. Eu entendi bem, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos estar na torcida aí, para que as coisas melhorem um pouco essa denúncia, para que haja um recuo dos donos do país aí, para que eles até esqueçam esse negócio aí de prisão do ex-presidente Bolsonaro, né? Tomara, tomara que haja um recuo, que eles voltem atrás e que tragam o país de volta a uma normalidade e vamos ver o que vai acontecer aí no suposto empicha, né? Empichamento do Barbudinho que está madurando, está madurando, a cada cagada vem amadurecendo, teve esse rombo aí de mais de 20 bi, isso aí pode colaborar também com a possível queda dele, né? Tomara que ele sossegue, né? começa a fazer algo pelo país que até agora não fez nada ou então que o Legislativo tome as devidas medidas aí para prevenir que o Brasil não seja destruído novamente.